Os meus amigos têm a mala feita Eu por cá nem levantei suspeita e fiquei Entre o sim e o não Preso à mesma canção Cada um é bom no que compete Eu colado a temporada 7 parei Frente à televisão Com a faca e o peixe na mão Volto ao norte, falta uma resposta Saio e bato com o nariz na porta E então Perco a sorte numa má aposta Nessa estrada só conduzo em contramão Mas os meus amigos não Os meus amigos não Os meus amigos não Os meus amigos não Pais e irmãos levam tudo a eito E eu com medo ou só me falta jeito Não sei Vejo a situação Lá mais para o fim do verão Os meus amigos sabem que fazer São os heróis que eu tenho e nunca posso ser Mas o que me falta a mim Que falta a ti Saí e me vês daqui Falta ao norte, falta uma resposta Saio e bato com o nariz na porta E então Perco a sorte numa má aposta Nessa estrada só conduzo em contramão Mas os meus amigos não 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 Os meus amigos não